Música Mar azul piscinas, mais de 25 anos de experiência e agora com uma nova loja ampla e moderna, oferecendo uma vasta linha de equipamentos e acessórios para todos os tipos de piscinas, banheiras e spas. Grupo AdServe, mais de 20 anos no mercado de terceirização, serviços e segurança patrimonial. Música Problemas com inadimplência condominial? A Duplique garante a receita do seu condomínio. As finanças ficam em dia e seu patrimônio valorizado. Contate a Duplique e garanta a felicidade do síndico e moradores. Olá Vera, com o aumento da violência urbana, um dos principais desafios dos síndicos é a questão da segurança humana, física e tecnológica dos condomínios. Para saber mais sobre as ações preventivas que os síndicos devem adotar, estamos aqui com o Coronel da Reserva da Polícia Militar de Santa Catarina e consultor especialista em segurança. Ele também é palestrante, Fernando José Luiz. Muito obrigada pela sua participação, Coronel. Muito obrigado pelo convite. Coronel, quais as vulnerabilidades mais comuns dentro dos condomínios? Bem, com prioridade, a vulnerabilidade em um condomínio é o controle de acesso. Então, se no condomínio a portaria humana ou uma portaria tecnológica, ele consegue fazer o controle de acesso, a entrada de pessoas, de veículos, que são condôminos, são visitantes, prestadores de serviço, entregadores, eu consigo ter o condomínio seguro, através desse tipo de planejamento. O que acontece é que a maioria dos porteiros, ele tem uma característica de ser prestativo. E quando ele é muito prestativo, ele acaba pecando nas suas atribuições e na segurança, colocando em risco todos os condôminos. Coronel, o que seria a gestão do pânico? A gestão do pânico é uma situação quando o condomínio é rendido a pé ou de veículo fora do condomínio e ele tem que tomar uma decisão. Ele está sob ameaça de morte e o marginal quer que ele vá para o condomínio para que ele possa fazer uma captação de bens, de recursos. Então, ele vai decidir se eu vou para o condomínio, eu posso colocar em risco o condomínio e as pessoas. Mas a pessoa, numa situação extrema, que está sob ameaça, sob coação, colocando em risco a vida dele, então ele vai para o condomínio e o que é importante é o procedimento que o condomínio vai adotar. Então, quando há uma detecção pelo porteiro de que o condomínio está rendido, ou ele, através de uma tecnologia, ele avisa a portaria de que está rendido, Então, o porteiro tem que imediatamente telefonar, interfonar para o apartamento. Se tiver algum membro da família, pede para sair imediatamente. Por quê? Porque se o marginal tem um refém, ele tem um poder de negociação. Se chegar no apartamento, tem mais uma família, aumenta o poder, esse poder de exigência dele. Então, a partir do momento em que foi retirada a família do apartamento, da sua unidade habitacional, aí ele vai comunicar à polícia e vai ficar na linha com a polícia militar. Liga o 90 e comunica o fato, que é uma ocorrência de um refém que está em andamento. E ele, através das câmeras do condomínio, ele mantém a polícia informada. Que o procedimento adequado da polícia militar, ela vai ao local, isola, retira os outros moradores em situação de risco e começa um processo de negociação. Então, considerando que tem um refém e um marginal, é mais fácil de você negociar. E a polícia do estado de Santa Catarina, ela tem 100% de sucesso nas negociações. Então, é um problema que você pode resolver reduzindo os riscos e com uma solução rápida. É, até porque o psicológico de todo mundo, ele vai ser afetado, né? E se for uma pessoa só, fica até mais tranquilo, né? Dessa negociação. Exatamente, é mais fácil. E em relação ao porteiro, zeladores, moradores, de que forma que essas pessoas podem contribuir? Nós podemos considerar que 50% da segurança do condomínio depende dos procedimentos dos condomínios e 50% dos funcionários, que são os porteiros, zelador, equipe de manutenção. Porque as pessoas têm que ter a consciência de que quando mora, ela tem uma residência em coabitação, existem normas a serem cumpridas. Então, eu vou passar e vou fechar a porta quando eu vou sair a pé. Eu vou fechar o portão da garagem se ele não o fecha. Então, eu tenho que reduzir os riscos e que o porteiro, ele não é um empregado meu, ele é um empregado do condomínio e ele tem que cumprir as normas. Quando nós não temos exceção dentro das normas de segurança, nós temos um alto padrão de segurança. Então, com a contribuição de todos, o planejamento da segurança, ele traz um resultado que é aquilo que as pessoas desejam, que é a qualidade de vida. Coronel, como que funciona o seu trabalho específico para a área de condomínios, a questão da consultoria? A consultoria, ela é importante para que o condomínio tenha um diagnóstico sobre como está a sua segurança. Ele vai realizar uma assembleia, quer tratar de segurança, a gente faz um análise de risco prévia e apresenta na assembleia para que os condomínios tenham conhecimento. O condomínio entende que ele está numa situação de risco, pode ser feito uma análise de risco, para que ele tenha esse diagnóstico, o que ele tem de problemas, vulnerabilidades, ameaças e como que ele pode resolver. O treinamento dos porteiros também é importante, dos funcionários. Palestra sobre segurança em condomínio para os condôminos, porque daí a gente consegue atingir a todos nessa excelência em qualidade na segurança. Coronel, a gente gostaria de agradecer também a sua participação na revista Só Que Condomínios, sempre trazendo informações nessa área que é prioridade para todo mundo, que é a segurança. Esteja sempre com a gente, trazendo essas dicas. Muito obrigado pela oportunidade e é importante deixar bem claro que segurança é prevenção. Quanto mais você investe na prevenção, menor é o risco e menor é o custo. O programa por hoje vai ficando por aqui, agradeço imensamente a sua companhia. A gente volta na próxima edição com outras dicas para você. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho